A empresa de transporte aéreo de Portugal lançou oficialmente esta manhã a rota Manaus-Lisboa. Os voos diretos começam a operar a partir de junho de 2014. Com a chegada da companhia aérea na capital, o Amazonas passa a ter voo direto para a Europa com escala no estado do Pará. A viagem que durava cerca de 22 horas vai ser reduzida para 9, o que deve atrair vários turistas europeus para a cidade. E com o turismo em alta, a expectativa é aumentar a economia local. Para o nosso povo vai representar uma oportunidade de geração de mais negócios, de geração de mais renda, porque o turismo envolve 52 segmentos da economia, então todo mundo vai ganhar isso que é mais importante. A nova rota começa a partir de junho de 2014. Os Jogos da Copa do Mundo e o Festival de Parintins prometem ser os principais atrativos. A previsão é que cerca de 90 mil turistas europeus visitem a capital já nesse primeiro mês de operação. Esse é o pontapé inicial para nós transformarmos Manaus numa cidade mundial. Isso significa que Manaus vai virar um ponto obrigatório de passagem de milhares e milhares e milhares de turistas do mundo inteiro. A Copa do Mundo vai nos mostrar e vai mostrar já uma cidade bonita para centenas de milhões de habitantes do mundo. Iniciamos com três voos por semana face à demanda que existe hoje. A nossa intenção é que o mercado se desenvolva e que demande voos diários, que é o ideal para qualquer companhia. De acordo com a empresa brasileira de infraestrutura aeroportuária Infraero, o fluxo de passageiros de voos internacionais no aeroporto Eduardo Gomes cresceu cerca de 30% de janeiro a outubro deste ano, se comparado com o mesmo período do ano passado. Em pesquisa realizada pela TAP, Manaus apareceu como um dos roteiros preferidos dos europeus. Já estávamos cobrindo o Brasil praticamente todo, menos o norte, e era o que se apresentava com mais possibilidades de dar certo. Então, estamos começando baseado nesses dados de mercado. O lançamento do voo em Manaus contou com a presença do diretor-geral da TAP na América Latina, representantes de países europeus e as secretarias de turismo do município e estado. Agora, o próximo passo é lançar o novo roteiro da TAP em 20 países europeus. Música